Sem aquelas pragas de musiquinha de intro, bora pro que interessa. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar três formas pra gente trabalhar com pixel art, certo? Então é o seguinte, vou mostrar como que a gente pode deixar uma imagem pixelada, uma parte da imagem, por exemplo, uma placa de carro que eu vou mostrar agora, fazer uma composição, uma fotomanipulação com digital art e trabalhar com pixel art, pegar uma foto e transformar ela em pixel pra parecer videogame, certo? Então vamos lá. O seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer, essa imagem aqui seria o primeiro caso, eu venho aqui em Filter, tá? Menu superior de filtro, venho aqui nesse pixelate aqui, aí eu tenho essa opção aqui de mosaico. Quando eu clico aqui em mosaico, ele já habilita pra mim, já aparece aqui o que eu configurar, que ele muda pra mim em tempo real. Então se eu colocar, por exemplo, só em dois, ele vai pegar dois bloquinhos de pixel e vai fazer, se eu colocar aqui cinco, se eu for aumentando, ele vai expandindo isso aqui pra mim. Se eu colocar no máximo, a minha imagem vira basicamente só 20 quadrados de pixel. Então funciona dessa forma aqui, tá? Por exemplo, caso eu queira transformar, deixar só essas letras aqui, no caso seria a placa do avião aqui no caso, em pixel, basta eu selecionar elas aqui, ó. Você seleciona elas, pode dar um Ctrl J, eu já uso o efeito aqui direto, ó. Filter, pixelate, mosaico, tá? Olha lá. Ele já fica pra mim, ó. Então se você tem uma placa de carro, ou tem uma pessoa, ou você tá fazendo alguma arte mesmo e deseja transformar essa determinada região da sua foto em pixel, você pode fazer isso. Aqui no soldado aqui, ó, posso selecionar aqui e fazer aqui também, ó. Filter, aí você vai lá, ó. Pixelate, mosaico, ó, o rosto dele fica. Então, às vezes você precisa fazer isso em alguma região da sua imagem, é assim que funciona, tá? Então vamos pro segundo caso, o crédito das imagens tá aqui, ó, essa foto aqui é minha, tá? Então essa segunda aqui tá aqui o crédito pra mocinha aqui, ó, é Mikoto, tá? O nome dela, peguei lá no Pexels, e a terceira imagem eu já vou abri-la aqui. Então a segunda é o seguinte, a segunda seria uma fotomanipulação, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer nessa fotomanipulação é separar o modelo do fundo. O recorte não precisa ser extremamente bem feito, nesse caso. No caso, eu vou fazer um fundo dessa mesma cor. Se eu for fazer outra cor, o recorte tem que ser bem feito. Vou fazer um recorte mais safado aqui mesmo, só pra gente ganhar tempo. Se eu fizer na Pentoo, é melhor, tá? Mas aqui a imagem tá nítida, aqui eu vou conseguir resolver por aqui. Porque não precisa ser, nesse caso específico aqui, não precisa ser perfeito, não. Separando a minha modelo do fundo, eu vou criar um outro fundo pra ela aqui. Vou criar uma layer nova aqui, vou criar um outro fundo mais ou menos da mesma cor. Vou pegar, é, já tava a cor. Vou pegar a cor aqui, vou pintar ali, ó, dessa cor aqui. E eu vou adicionar, vou deixar um pouquinho mais claro aqui. Eu vou adicionar aqui no meio, aqui, uma claridade maior, pra ficar um aspecto mais interessante. Vou diminuir a opacidade aqui. Posso até tirar isso aqui, ó. Se eu quiser deletar essa original aqui, eu deleto. Mas eu não vou deletar ela, não. Vou fazer o seguinte. Pra gente manter mais organizado, eu vou nomear essas layers. Eu vou deixar isso aqui como fundo, tá? E eu vou criar três cópias dessa modelo aqui. Nessa modelo, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui, ó, como pixel base, tá? Cliquei duas vezes aqui de fora, tem que clicar no nome. Pixel, vou colocar aqui voando. E essa aqui eu vou deixar modelo, tá? Então, vamos lá. Eu vou desabilitar essas aqui, porque eu quero trabalhar só com essa. O que é que eu vou fazer com essa daqui, ó? Eu vou transformar ela num monte de quadradinho, tá? Mas eu não vou usar efeito, eu não vou usar nada daquilo. Vou criar uma composição como se esses pixels, como se ela estivesse fragmentando, certo? Tipo, o Thanos instalou o dedo lá e ela tá desintegrando. Então, é o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, nos meus... No meu pincel. Basta você pegar a ferramenta de pincel, clica no botão direito. E aqui eu não tenho os pincéis quadrados. Então, como que eu faço? Basta eu clicar aqui, ó. Clico nessa engrenagem. Aí eu venho aqui, ó. Basic Brushes, tá? Ou se não, eu recomendo até você vir aqui, ó. Square Brushes, tá? Que é brush quadrada. Clica aqui e, pelo amor de Deus, não coloca ok, não. Coloca esse aqui, ó. Porque senão ele vai substituir tudo e você vai perder. Aí você colocando esse aqui, ele vai adicionar lá no final várias brushes quadradas. Coloca aqui. Aí lá no final das minhas brushes, ele adicionou esse aqui pra mim. Então, eu vou escolher uma, por exemplo. Vou pegar esse aqui, ó. Se eu pintar aqui... Vou criar uma layer nova só pra você ver. Ó, ele vai pintando quadrado pra mim, ó. Só que eu não quero quadrado. Desse jeito. Eu quero ele espaçado. Aí você vem aqui, ó. Window, tá? Window, Brush Preset, tá? Você vem aqui em Brush, aqui. Então, aqui, ó. Você vai ter que trabalhar, por exemplo, com espaçamento. Deixa o espaçamento dele maior, certo? E o tamanho, você pode deixar variando um pouco também. Então, vou deixar esse espaçamento assim. Aumenta só um pouquinho aqui o tamanho. E a gente vem aqui nesse Scattery aqui, ó. E pode colocar... Ó, tá vendo? Que ele vai ficar mais aleatório, ó. E a contagem também. Você pode configurar aí da forma que você julgar melhor. Vamos fazer um teste aqui pra ver como é que tá isso. Vou tirar isso daqui. Vou aumentar. E vamos ver como é que tá. Ó. Tá até legal. Tá considerável aqui o jeito que eu quero. Então, é o seguinte. Voltando pra cá, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma máscara nesse aqui, nessa modelo. Aí, essa máscara aqui, ó. Basta clicar aqui e aperta Ctrl I. Agora, ela ficou preta. Mas, dependendo, é melhor você enxergar um pouquinho, sabe? Então, você pode pegar um cinza escurão, assim, ó. E pinta, que você vai ver pelo menos um pouco do que tem na sua modelo ali. Vou deixar um pouco mais clara. E depois a gente pinta ela tudo de preto. Escurece, aumenta o contraste. Então, eu vou pegar aqui a cor branca aqui. Aqui, em algumas regiões dela aqui, ó. Ó. Basta desse jeito aqui, tá legal, tá? Vou fazer isso aqui nela, assim. E aqui agora, vou diminuir mais. Ó. Só pra deixar dessa forma. Aí, agora, pra você recuperar ali tudo, basta vir aqui, imagem, ajuda. Tem várias formas de fazer isso, tá? Tô mostrando uma delas só. Aumenta o... Diminui o brilho, aumenta o contraste, que ela vai ficar dessa forma aqui. Aí, você perde aquele cinza lá que a gente fez. Aí, a segunda é o seguinte. Eu vou desabilitar o olhinho dela aqui. Vou pegar a segunda, ó. Primeira e a segunda. A segunda, eu vou posicionar ela mais alto aqui. Lembrando, tem várias formas de você fazer isso. Pode fazer do jeito que você quiser, tá? Posicionar ela mais alto aqui um pouco. E eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou criar a máscara pra ela aqui. Vou pintar essa máscara. Deixa eu tirar o olhinho desse daqui. Vou pintar essa máscara daquele cinza, só pra enxergar um pouquinho. Lembrando, tem várias formas de você fazer isso. Pega aqui a cor branca, tá? Pra eu revelar ali o que eu quero. E eu vou pintar aqui, ó. Menorzinho. Pode pintar uns menores, uns maiores. Aí fica a seu critério, hein? Então, habilitando as duas, ó. Já parece que ela tá fragmentando ali. A hora que eu aumentar essa... Vou fazer aquele brilho e contraste. Vou tirar o brilho e vou aumentar o contraste. Ó. Como se ela estivesse fragmentando. Então, assim, você pode explorar vários... Vários estilos, várias formas de fazer isso aqui. Mais longe, mais perto. Com um cubinho menor, cubinho maior. Aí fica a seu critério mesmo. E a terceira modelo, quando eu habilito ela, ó. Ela volta pra mim no estado original, tá vendo? Então, eu vou criar uma máscara pra ela aqui. Aí, nessa máscara agora, eu vou pintar de preto, ó. Vou pintar de preto nessas bordas aqui pra ela voltar. Pra ela apagar, na verdade. Então, ó. Vou fazendo aqui, ó. Aí ela vai apagando ali pra mim. E vai criando esse efeito, ó. Ela vai fragmentando aqui. E você vai vendo que ela tá expandindo pra lá, ó. Aí. Então, você consegue criar umas fotomanipulações. Chega nos resultados bem legais através disso aqui. Aqui você preserva, tá? Aqui a ideia é preservar mesmo. Aí a gente faz isso a mais nessa região aqui. Você pode fazer uma outra parte ali. Só pra mostrar mesmo que ela tá fragmentando. Ó. Aí basta, ó. Depois você faz as firulas. Faz os filtros. Faz um color balance. Você pode fazer o que você desejar. Aí, somando com aquele outro ajuste. Você pode duplicar essa última aqui, ó. Dupliquei ela. Certo? Então, eu tenho, ó. A base. Ela fragmentada voando aqui. Ela inteira aqui na posição original. E eu dupliquei ela aqui. Agora você pode usar um ajuste, por exemplo. De utilizar aquele mosaico. Aqui, pixelate. E mosaico. Tá vendo? Você pode utilizar esse filtro aqui, ó. Deixar uns cubos maiores assim, se você quiser. E aí você... Vou deletar essa máscara. E não vou aplicar, porque eu vou refazer ela. Vou fazer outra. Ó, delete. Deletar a máscara. Vou fazer outra máscara. E essa máscara eu vou inverter, ó. Deixar ela preta. Mesma coisa que a gente fez ali. Pega aqui a cor branca pra revelar. E eu vou revelar só nessas áreas, ó. Pra gerar um efeito de cubo misturado com esses outros. Aí fica bem doido. Ó. Então você vendo de perto. Você observa que fica estranho, certo? Parece que realmente tá dando um bug ali, ó. Você vê uns pixels arrebentando, ó. Ó, principalmente aqui na roupa dela aqui, ó. Você vê bastante esse efeito. Então é basicamente isso. São ideias mesmo. E depois você pode fazer os ajustes que você quiser. Você pode fazer ajustes de curvas, de levels. Pode pegar, por exemplo, um azul aqui. Puxa o azul pra cima. Brinca aqui com seus ajustes de curvas. Que você vai chegar nos resultados bem legais, ó. Basicamente é isso. Agora a terceira etapa. E esse aqui também é muito simples. Basta você... Se você tiver uma foto em fundo branco. É mais fácil pra você recortar depois. Vou duplicar ele aqui só pra gente ter um backup. Ctrl J. Aqui é o seguinte. Você pode vir primeiro em Rude Saturation, tá? Imagem, ajuste, matiz e saturação. E aumenta a saturação da imagem. Não tem demais, não. Aumenta a saturação da imagem um tanto. Bom. A gente vem aqui em Brilho e Contraste. Eu vou adicionar contraste nela. Vou tirar um pouco do brilho. Adicionar contraste. Precisa disso aqui que dentro do pixel fica melhor. Tá? Pra gente fazer uma separação maior das cores ali. Fica mais vivo também. A gente vem aqui em Filter. E a gente precisa perder um pouco dessa textura. Então pra perder isso, você pode usar aqui um Smart Blur. E aqui você pode configurar da forma que você achar melhor. Aqui eu deixei em Auto, certo? Tem aqui só nas bordas, tá vendo? Overlay. Mas eu vou deixar o normal mesmo. Esse Threshold não coloca demais, não. Porque senão ele embaça muito. E aqui no raio aqui você configura. Não precisa de muito também. Os dois é mais ou menos nessa proporção aqui. Mas lógico que depende da imagem. Então feito isso, observa aqui que eu já perdi muita coisa da imagem. Já ficou meio estranho. Tá parecendo vetor safado. Então o que a gente faz? Agora é simples. Eu posso utilizar aquele filtro. Pixelate aqui, ó. Mosaico. Eu posso utilizar ele. Deixo menorzinho. Ó. Eu posso deixar ele menor assim. Não precisa de muita coisa. E vem aqui, ó. E aumento o brilho e contraste. Você pode tirar um pouco a saturação. Talvez. Porque dependendo ele vai ficar muito laranja. Você pode tirar um pouco a saturação. E você pode criar, por exemplo. Você pode trabalhar com os ajustes de curvas aqui em determinadas regiões. Clica nessa mãozinha aqui, ó. E puxa pra baixo. Pra você escurecer determinadas partes e clarear outras. Ó. Que aí você vai ganhando um contraste maior. E aí tá vendo? Tá muito saturado. Você pode vir no vermelho aqui. Tira um tanto dessa saturação do vermelho. Você vai ganhando os ajustes. Você vai ganhando contraste. Ó. Tirar um pouco dessa saturação. Tá lá basicamente um cachorrinho de pixel art. Esse aqui tá mais realista. Esse você... Ó. Vou pegar aqui a Burn Tool. Vou deixar aqui em Shadows. Pra escurecer um pouco aqui essa parte das costas dele. E por fim... Ó lá. O antes e o depois. Você pode pegar, por exemplo, aqui onde estavam os olhinhos dele. Você cria... Cria uma lei nova. E pega, por exemplo, igual dessa cor. Pega o branco mesmo. Põe a cor dos olhos dele assim. Deixa mais realçado. Ó. E você pode pintar aqui assim, ó. Só mais ou menos na região dos olhos dele aqui, ó. Você pode utilizar a cor branca, por exemplo. E você recupera um pouco ali. Mas pode adicionar mais contraste nesse aqui. Ou até usar o pixelate aqui de novo. Aqui eu recomendo quanto menos detalhe. Melhor. Não sei que seja uma pintura muito realista. Ó. Dois pontinhos brancos aqui e resolve. Então dentro de pixel art... É o cachorro do capiroto esse aqui. Então dentro de pixel art... Lógico que tem muito mais técnicas. Muito mais coisa que você pode fazer. E estudar a respeito disso. Mas esse aqui, ó. Diminui a opacidade dele um pouco. Pode emendar as leis. Então com isso aqui você consegue fazer um pixel art na sua imagem. Que fica até ok. Aqui eu acho que eu ainda saturei demais. E aí pra fechar, você pode pegar a ferramenta de nitidez. E passa nitidez aqui, ó. Pra fazer esses pixels gritar ainda mais, ó. Tem chance de dar uma certa aberração ali. Então você toma cuidado com a quantidade de... De nitidez que você passa. Mas olha lá. Você consegue fazer uma pixel art no cachorrinho, ó. Usando essa base dessa foto. E pra excluir o fundo, aqui o recorte tá fácil. Você pode utilizar... Aí pra separar o fundo, ó. Pode vir aqui em select. Aí você pega, por exemplo, o color range aqui, ó. Escolhe a cor branca. Abaixa esse fuzziness aqui um pouco, ó. E aí você já pegou. Pegou toda a cor branca, ó. Você inverte aqui, dá um ctrl J, pronto. Você já tem o cachorro ali recortado. Então pra você fazer uma animação, você pode criar layers de ajustes e faz a animação. Pega, por exemplo, um fundo branco. Você tira várias fotos no estúdio, cria isso aqui como layer de ajuste, que aí depois fica mais fácil pra você separar o fundo. Então, basicamente é isso. Interessado em ser meu aluno, aprender Photoshop completo, o link do meu curso tá aí na descrição. Se achou útil, deixa o like aí. Valeu demais!